Olá, meu pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de língua portuguesa, uma aventura na Amazônia, estão vendo aqui? Eu já li várias páginas para vocês e hoje eu vou fazer, vamos dizer assim, um resumo. Nós vamos ler, eu vou ler o comecinho, até onde eu parei na última aula e vou, só um minuto que eu esqueci de colocar aqui a data, vou colocar aqui, dia 19. Vamos lá, uma aventura na Amazônia. Eu já falei para vocês que essa história ela é toda rimada, não é? A criança de hoje em dia na escola logo aprende que coisas da natureza, por isso que compreende, que os animais da mata a gente nunca maltrata, nem tampouco a gente prende. Mesmo assim ainda existem homens mal acostumados que pegam os animais na mata capturados e levam para a cidade para viver sem liberdade, tristes e engaiolados. Por causa desse costume, certa vez aconteceu uma história interessante com um menino que eu conheci quando criança ainda tenho a lembrança de como tudo ocorreu. Seu nome era Daniel, tinha 10 anos de idade, quando seu tio Pedro, que chegou à nossa cidade, vindo de uma viagem e trazendo na bagagem uma grande novidade. O tio falou para ele, este é o seu presente, que eu peguei numa floresta onde fui recentemente e pensei, esse bichinho vou levar para o meu sobrinho, ele vai ficar contente. Era um macaco-aranha, bem pequenino e peludo, o pelo preto e macio parecia de veludo. Daniel, assim que viu, ficou feliz e sorriu, pensou, como eu sou sortudo. Então guardou o macaco em uma jaula que havia no quintal de sua casa e era ali que todo dia Daniel alimentava com muito jeito e cuidava do bichinho que crescia. Mas passavam alguns meses, as férias então chegaram e Daniel e seus pais para longe viajaram, pediram que um vizinho cuidasse do macaquinho que no avião embarcaram. Eles foram a Manaus para fazer uma visita à tia de Daniel, chamada Maria Rita, que desde a sua mocidade morava nessa cidade moderna, grande e bonita. Aproveitaram também para conhecer os locais que são pontos de turismo, o teatro e o mercado, o ponto movimentado e os centros culturais. E para o dia seguinte, marcaram logo um passeio de barco no Rio Negro, que aliás estava cheio, com a sua água escura, era tão grande a largura que até dava receio. No outro dia de manhã, seguiram na embarcação, onde o guia explicava cada trecho da excursão, mas Daniel nem ligava na floresta que estava toda a sua atenção. Viu as árvores gigantes que ali nas margens ficavam, algumas araracangas que no céu azul voavam, e até um casal de botos que, igual a dois garotos, nas águas escuras brincavam. Aquele foi um passeio para ele nunca esquecer. Até índios de verdade ele pôde conhecer, mas não imaginaria o que ainda iria em seguida acontecer. A divertida excursão já estava terminando, e o barco já estava para o porto retornando, quando apareceu na frente, em meio à água corrente, um grosso tronco boiando. Cuidado, gritou um homem, vamos bater nesse pau. E o piloto do barco manobrou depressa a nau, mas não deu para desviar, ele não pôde evitar aquele choque fatal. Olha, vejam aqui, eu fiquei até aqui na página. Então, eles não tinham o macaquinho. Por que eu trouxe esse macaquinho? Porque o macaquinho prego tem um rabo muito grande. E ele deixou o macaquinho prego com o vizinho, e foi passear com os pais pela Rubio Amazônia. Só que ele ficou tão encantado com a floresta, olha aqui quando ele foi viajar, ele ficou tão encantado com a floresta, que ele não queria saber de nada, só queria saber da floresta. Porque é muita coisa linda que tem na Amazônia. Olha aqui quando ele ganhou o macaquinho. Só que ele não sabia os perigos. Aqui foi quando ele conheceu o Judá. Não sabia os perigos que tinha naquele choque. Então, ele ficou encantado com a floresta. Olha tudo o que ele viu na floresta. Tudo o que ele viu na floresta. Ok? Até que ele chegou no barco, e o barco bateu no tronco. Quando o barco se chocou com aquele tronco imenso, abriu no casco um buraco que deixou o barco penso. Passageiros assustados gritavam desesperado. O ambiente era tenso. Mas, com muita habilidade, o piloto controlou aquela situação que ali enfrentou. Mesmo muito avaliado, com o porão inundado, o barco não afundou. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nós já estamos na página 18 desse livro. E aqui está o nosso mascote, o nosso macaquinho do rabo grande. Vou mandar umas atividades para vocês, em cima de tudo que a gente está falando. Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.